Fala pessoal, estamos aqui com o Diógenes, com o Felony, na rodovia, o Marcão está lá dentro, ô Marcos, fala um alô aí, pessoal, a gente hoje vai fazer aqui o Speed Run, uma voltinha com o Felony, colocar aqui, a gente vai chegar em Santa Anastácia, beleza? Vamos entrar no carro aí, bora lá. Fala pessoal, estamos aqui com o Felony, na rodovia, a gente vai chegar em Santa Anastácia, beleza? Fala pessoal, estamos aqui com o Felony, na rodovia, a gente vai chegar em Santa Anastácia, beleza? Fala pessoal, segunda tentativa, aquela hora tinha muito carro, a gente vai, pegou essa outra parte aqui da estrada. Fala pessoal, vamos lá, gente vaiступar para o Seren Reinhold. Fala pessoal! Fala pessoal, vocês está motherfucker? Entret 분들, chutamиться na voz. Fala pessoal, gente vai chegar em Santa Anastácia, beleza? Bem, para oche pra fazer o trabalho, entrare 라볶 intoraisermos, BATO THE BONE I broke a thousand hearts Before I met you I broke a thousand more, baby Before I am through I wanna be yours, pretty baby Yours and yours alone I'm here to tell you, honey That I'm BATO THE BONE BATO THE BONE BATO THE BONE BATO THE BONE P-p-p-p-p-p-p-pair Pair da Pair Pair da Pair